Papazinho! Se ele é Deus, eu sou louca Mas ninguém desconfia Pois disfarçamos muito bem Somos imortais, somos imortais Eu vou rezar, ligar o rádio Ficar invisível Mas nada vai te atrapalhar Nada vai te atrapalhar Deus, por favor, apareça na televisão Deus, por favor, apareça na televisão Se ele é Deus, eu sou louca Mas ninguém desconfia Pois disfarçamos muito bem Somos imortais, a morte não existe Eu vou rezar, ligar o rádio Ficar invisível Mas nada vai te atrapalhar Pra me seduzir Quero te encontrar Deixa eu limpar a remela Caiu meu filho! Ela limpar a remela, meu filho Peraí, Mia Fui, sai pra remela dele Ele limpou Ai, que desastre No meio do vídeo Volte, Mia! Acabou o show Matias Ainda tem um refrão Cadê, tias? Ainda tem um refrão na pia? Falta Duas vezes Vem, tias Vem, meu filho Não limpa de uma remela, não Porque você aparece pro vídeo Tinha que aparecer limpo Cadê o gato na pia? Vem, meu filho É, Matias Tias! Cadê o gato na pia? Pronto Aí é o último refrão Deus, por favor Apareça Na televisão Deus, por favor Apareça Ainda tá com a remela Na televisão